O que é isso? Toma! Oi! Mergulha assim na cabeça Mergulha, pera lá! Não, você! Vai, sozinho, vai! Não, isso, de cabeça Manu, assim, olha pro papai Pera aí, Manu, olha pro papai Assim, ó Vai assim com a mão assim, ó Fica aqui Fica pra lá Fica aqui, mano Aqui, aqui Olha pro papai, a mão assim Ó, assim, olha Ó, ó Vai Vai lá mesmo, vai lá pro papai meu Vai lá Não, deixa aí, Manu Mergulha aí pro papai meu Deixa aqui, vai lá, mergulha lá Não, Mara, fica em pé Vai, Mara Fica em pé lá Mara, vai mais pra trás Vai lá Isso, aqui Vai descer lá Não puxa lá Vai lá, Mara Não puxa lá Não puxa lá Mara, não puxa lá na parede Vai na parede, Manu Manu, vai na parede Vai Aí Pera aí, mano Vai na parede Muita cabelo Papai Papai, já Vai, papai Vai Dá aqui Ela botou a cabelo aqui Já tá aqui, papai A minha pequeira Já Já Vai no jacaé Vai no jacaé Vai você Vai você vai e jacaré assim com o mar chamado, vai isso, jacaré jacaré assim, Magu, ó, ó, assim jacaré papai, sai daqui papai Tome! 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 Não importa! Tá raso ainda! Ela tá mergulhada! Não importa!